Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, e nos versículos de 9 a 10, está escrito assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo poderá ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Meu Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, com todo respeito e confiança, eu entro agora na sua tremenda presença, meu Pai, para orar por essa pessoa que hoje está chorando e sofrendo muito por causa da solidão. Pela solidão da presença de amigos verdadeiros, de familiares, de pessoas boas, de vizinhos legais, de colegas de trabalho, ou de um bom companheiro ou de uma companheira abençoada. Eu oro hoje, meu Deus, por essa mulher ou por esse homem que chora e sofre, porque vive se sentindo uma pessoa muito triste e solitária. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, por favor, eu te peço, visite agora todas as áreas da vida dessa querida irmã ou desse amado irmão e retire da vida dele ou dela todo tipo de tristeza, angústia, dor, sofrimento, solidão e falta de esperança. Por favor, meu Pai, remova também da vida dessa amada pessoa todas as obras e coisas malignas que estão agindo hoje na vida dela para atrapalhar e impedir a sua merecida felicidade. Por favor, meu Deus, liberte e mande para bem longe da vida dessa mulher ou desse homem de fé todos os espíritos malignos que estão trazendo para a vida dele ou dela a solidão, a isolamento, a angústia, o sofrimento e todo tipo de sentimentos tristes e negativos. Sentimentos de forte rejeição e de abandono. Por favor, meu Pai, com toda dependência, eu te peço, envie agora para a vida dessa querida irmã ou desse amado irmão ou desse amado irmão, o seu Santo Espírito, para que ele expulse todo o mal, aqueça o coração, dê conforto e faça companhia e abrace muito forte as emoções, os sentimentos e toda a vida e espírito dessa sua filha muito querida ou desse seu filho tão amado que estava sendo fortemente atacado pelas forças do mal. Entidades negativas e malignas que estavam querendo levar ele ou ela para a total falta de esperança, para o forte sentimento de abandono, para o isolamento e para a depressão. Minha querida amiga e meu amado amigo, no nome do Senhor Jesus, tome posse agora de todas as bênçãos derramadas sobre toda a sua vida, registrando aqui embaixo nos comentários toda a sua gratidão pelo Senhor Deus já ter ouvido e já ter atendido poderosamente essa nossa humilde e sincera oração. Aleluia e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Se você gosta do canal Mensagens de Fé, para nos ajudar, clique agora no botão inscrever-se e depois no sininho para receber todas as novas orações. Outra forma de ajudar é clicando no botão gostei e compartilhando essa oração com seus contatos. Gratidão por ajudar a manter essa obra. Deus abençoe muito a sua saúde, a sua família e toda a sua vida. Clique no canto superior direito do vídeo e veja também essa oração muito forte e poderosa para o Senhor Deus expulsar todo tipo de sofrimento, de angústia e de tristeza do seu coração, do seu espírito e de toda a sua vida. Clique no canto superior do vídeo e veja também essa oração muito a sua vida.